Boa tarde para você, Deus abençoe você, sua família, Deus abençoe sua casa, o lugar do encontro com Deus também deve ser nossa casa e eu convido você para a gente rezar junto, mas antes, vem aqui ó, você tem que saber disso, olha aqui, veja esse recado do meu amigo Sidney Oliveira, da Ultrafarma, você conhece o Sidney, não conhece? Ah, então olha aí o recado que ele tem para você. O Ultrapremio foi um grande sucesso, por isso eu resolvi lançar a promoção Sidney Oliveira Ultrapremio, agora com muito mais prêmios. Renault Kwid, iPhones 14, Playstation 5 e a tão esperada viagem para a Terra Santa. Acesse ultrapremio.com.br e consulte o regulamento. Promoção Sidney Oliveira Ultrapremio. Agora com mais chance de você ganhar. Você já imaginou, gente, ir para a Terra Santa, lá em Jerusalém, Terra Santa, ali, ir para a Fátima, no Santuário de Fátima, e ainda com a acompanhante? Não, você não vai sozinho, não, vai com a acompanhante que você escolher. Olha, quem não quer ir, hein? Quem não quer ir? É isso mesmo, e agora tudo isso é possível, porque chegou a promoção Sidney Oliveira Ultrapremio. E está recheada de prêmios incríveis. Além dessa viagem maravilhosa aí para a Terra Santa, para a Fátima, você ainda vai concorrer, gente, a 14 iPhones, 6 Playstation 5, ó, e 6 Renault Kwid. Olha quanta coisa que dá para ganhar. Olha aqui, quando você fizer uma compra, sabe, de algum produto da linha Sidney Oliveira, você vai receber esse cartãozinho. Presta atenção. Recebeu esse cartãozinho? Fez uma compra de 50 reais, recebe um cartãozinho. A cada 50 reais que você comprar, você recebe um cartãozinho desse. Então veja lá, quanto mais você ganha, mais você ganha de cartãozinho desse. Aí você faz o quê? Você vem aqui, raspa esse cartãozinho, vai aparecer um QR Code aqui, isso mesmo. Você aponta o seu celular para o QR Code e aí você coloca no seu celular mesmo, ali o seu nome, o seu telefone, os seus dados. Pronto, apontou, você já está concorrendo. Então imagina, a cada 50 reais, você ganha um cartãozinho desse, a cada 50 reais você tem uma chance de ganhar. Quanto mais você comprar, mais chance de ganhar. Você também pode participar comprando os seus produtos, gente, nas óticas Ultrafarma, também está valendo. Na Ultrafarma Pet, Ultratacado e farmácia Sidney Oliveira, que é tudo do grupo Ultrafarma. Quanto mais você comprar, mais chance tem de ganhar. Comprou no site, ultrafarma.com.br, já está concorrendo também, também no mesmo esquema. A cada 50 reais, uma chance de ganhar. Imagine só, gente, você ganhar um iPhone, um Playstation, um carro, zero quilômetro. Ou então aquela viagem para a Terra Santa com acompanhante. Olha aí. Ou então para a Fátima. É um sonho, né? São muitos sorteios, você viu. São muitos prêmios e principalmente muita chance de ganhar. Tá bom? Promoção Sidney Oliveira, Ultrafarma. Você não pode perder de jeito nenhum. Sidney, não esqueça de mim, que eu também quero. Vamos lá? Porque eu quero também rezar com você agora. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, Seu Único Filho, Nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu o seu ponço Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu a moção dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Hoje nós vamos rezar contemplando os mistérios luminosos. Quinta-feira sempre é dia dos mistérios luminosos. O primeiro mistério luminoso que a gente vai contemplar é o batismo de Jesus no Jordão. Vou rezar com quem? Com a Marlene, gente. Marlene Gonçalves de Lima. Marlene Gonçalves de Lima, que é da cidade Barrocas, na Bahia. Oi, Marlene, boa tarde. Boa tarde. Marlene, seja bem-vinda. Muito obrigado pela sua presença conosco aqui, viu? Deus abençoe muito você. Tá bom? Marlene? Tá baixo. Tá baixo? Eu vou pedir para eles aumentarem, tá bom? Me diga então, enquanto isso, para quem nós vamos rezar, Marlene? Ah, gente, vou rezar pela saúde dos meus pais. Isso. Que eles se encontram aclamados pela minha comunidade rosa mística. Isso. Pela minha família. Pelos doentes da minha comunidade e do mundo inteiro. Isso. Pelos padres, especial do Senhor. Obrigado, Pedro. Pela Francisco. Isso. E por todos que está revivida. Muito obrigado, viu, bem? Muito obrigado, pessoal. Tá te agradecendo aqui. Vamos rezar então assim, ó. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como é, é o município, agora e sempre. Amém. Me conta quem estava rezando aí, quem estava rezando? Tamires, minha mãe, 6 anos. Como que é? Quantos anos ela tem? 8 anos. Que coisa linda, Tamires, Tamires? Ah, que beleza, que Deus abençoe, eu sempre me emociono quando eu vejo uma criança rezar. É porque a família reza, é porque é uma família de oração. Parabéns, viu? Parabéns mesmo, viu? Olha aqui, no segundo mistério nós vamos contemplar, no segundo mistério luminoso, a gente vai contemplar as bodas de Caná. E eu vou rezar esse segundo mistério, segundo mistério com a Maria do Socorro. Maria do Socorro Soares Viana, a Maria do Socorro é de Fortaleza, no Ceará. Maria do Socorro, boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda, muito obrigado, viu, por rezar com a gente aqui, viu? Boa tarde. Boa tarde, Maria. Me escute só pelo telefone, viu? Não escute a televisão, abaixa a televisão aí, tá bom, bem? Tá certo. Me conta aqui, Maria do Socorro, tô muito feliz de você estar com a gente aqui rezando na Rede Vida. E conta pra mim, pra quem que nós vamos rezar? Nós vamos rezar por todas as famílias, pela conversão, cura e libertação de todos os males do corpo e da alma. Isso mesmo. Vamos rezar então. Assim, olha. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ventre Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ventre Jesus. Maria. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ave Maria, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Muito obrigado, viu, Socorro? Muito obrigado mesmo, que Deus abençoe sempre você, viu? Um terceiro mistério luminoso, a gente vai contemplar a proclamação do reino. Eu vou rezar esse terceiro mistério com a Francismara Gulmini. A Francismara é da cidade Ponta Grossa, no Paraná. Oi, Francismara, boa tarde. Oi, Padre. Deus abençoe. Amém. Seja bem-vinda. Muito obrigado de estar com a gente aqui. Estou muito feliz, viu, Francismara? Eu estou mais feliz ainda, Padre. Me conta bem, para quem nós vamos rezar esse terço? Oi, Padre. Para toda a minha família, para os meus tios, minhas tias, os meus primos, primas, para todos os meus amigos. Se eu falar o nome ainda, eu vou esquecer de um, daí fica feio para o meu lado. Mas para os meus filhos, para o Luíde, para o Felipe, para o meu marido Hernani, e para os meus afiliados, para as minhas compadres, para todo mundo. Tá bom, bem. E principalmente, Padre, para aqueles que estão nos hospitais, sem ninguém por orar por eles. Isso mesmo. É, porque a gente tem que ter uma compaixão. Isso mesmo. Vamos rezar, então, por eles, assim, olha. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-me, Senhor, de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oh, Francis Mara, muito obrigado, muito obrigado mesmo, que Deus abençoe e derrame bênçãos sobre a sua família e a sua casa. Viu, bem? No quarto mistério, luminoso, a gente vai contemplar a transfiguração de Jesus. Eu vou rezar com a Maria Madalena, Maria Madalena de Oliveira, Maria Madalena aqui de Mauá, em São Paulo. Madalena, boa tarde. Boa tarde, padre. Seja bem-vinda, Deus abençoe muito você, bem. Muito obrigado de estar com a gente aqui, viu? Amém, o Senhor também. Amém, que beleza. Me conta aqui, Madalena, pra quem nós vamos rezar? Primeiramente, eu quero agradecer, padre, pelo emprego do meu marido, uma graça alcançada, Nossa Senhora. Isso. Também quero rezar por todos os vivem empregados, pela minha família, pelo aniversário do meu netinho, que vai ser terça-feira, dia 25 de agosto. Oh, que beleza. Por todos os doentes que estão nos hospitais, por todos que fazem tratamento de câncer, pelos nossos governantes, que governam o nosso país com mais justiça. Isso mesmo. Pelo o Papa Francisco, por todos os padres, inclusive o meu primo, que é padre, padre Dennis, que está na Itália. Ah, que beleza. E pelo Senhor e toda a sua equipe maravilhosa. Obrigado, obrigado, obrigado. O pessoal está te agradecendo aqui, viu bem? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair de tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no Cristo, agora e sempre. Amém. Peraí, quem estava rezando aí com a gente? Eu vi que estava a gente rezando aí. É o meu marido, padre. Então a gente está muito contente por ter arrumado um emprego. Como é o nome dele? É Sérgio. Ô, Sérgio, parabéns aí e muito obrigado, Sérgio, de ter rezado com a gente. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Que bonita família que reza junto aí, ó. Deus abençoe aí. Ó, e sucesso aí no seu novo emprego, viu? Olha, no quinto mistério nós vamos contemplar a instituição da Eucaristia. Hoje eu quero rezar de uma forma toda especial, pedindo a Deus para que traga o conforto e o consolo a todas as pessoas que estão passando pelo luto, pela dor do luto. E para que possam, auxiliadas por Nossa Senhora, passar por esse momento superando. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quero convidar você para rezar a salve, Rainha, comigo. Reza comigo, agradecendo a Nossa Senhora, também pedindo, apresentando os nossos pedidos. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida, Doçura e Esperança, nossa salve. A vós, Bradamos, degredados, filhos de Eva. A vós, suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E, após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos nos volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre, Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Eu vou dar a bênção quando terminar o programa. A bênção final. Eu agradeço, ótimo dia. Seja mais esse dia todo em louvor à Virgem Maria. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nem só a água em vinho para encarar, mas nossas vidas também transformou felizmente. No mundo e no hoje e além do amanhã...